Salve galera, Douglas Poletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aqui mostrando um bug secreto ali na EVA né E vou gravar outro bug aqui tá galera Porém, esse daqui eu não vou deixar secreto Ele é bem simples, funciona já há bastante tempo Isso aqui vai funcionar para você que está querendo ir no banco de bravo Está querendo alguns itens aí bacana tá Que é essas caixas aqui de reagentes tá A gente conte que a gente consegue essa caixa em reagentes Atualmente ela está vindo do passe, o laboratório vem bastante né mano E alguns eventos aí pode ser que ela pode dropar também futuramente né Então essa caixa aqui galera, quando a gente abre ela, vou abrir ela aqui agora Vou gravar um vídeo bem rapidinho aqui mostrando para vocês Então já considere já deixar o likezão de início para fortalecer o canal tá galera E compartilhe aí o máximo que você puder tá Cara, não deu para a gente ver muita recompensa aqui Então vou colocar no inventário né galera, para ficar melhor Eu acho que a premiação veio aqui para baixo Tá, deixa eu colocar aqui tá Beleza, então vamos ver ó Essa daqui veio uma pílula do bunker bravo galera Olha que interessante isso daqui para quem está querendo invadir lá o bunker bravo Também anti-radiação do bunker bravo tá Aqui a gente ganhou o inalador beleza Aqui outro desse aqui anti-radiação né galera Aqui também o ácido né galera E mais dois aí, então vimos aí a premiação que a gente ganhou Mano esse gato vai caminhando aqui cara Aí o que a gente vai fazer, a gente vai fechar o jogo completamente agora galera E vai colar pasta tá Você pode colar pasta ou limpar dados certo Se você tiver outro celular também Tem gente que faz aí esse estratégico dos celulares Da melhor forma que você quiser aí tá galera Eu vou colar pasta com o modo mais simples aí Beleza e seguro de estar se fazendo Então vamos abrir o jogo novamente aqui Agora eu vou mostrar para vocês mudando os itens tá Vamos lá Prontinho galera, já colamos pasta tá Vamos abrir essa primeira caixa aqui que a gente não viu que ela veio né Agora ela ficou aqui em cima aqui Vamos pegar as outras caixas aqui tá Beleza aqui veio o pílula do bunker bravo né galera Agora veio o ácido certo Aqui vamos ver, veio o inalador né galera Aqui veio o catalisador agora Beleza Vamos ver aqui, veio dois catalisadores Aqui uma caixa de reagente Nem sei o que veio aqui tá galera Beleza E aqui também veio o ácido Ah, veio o outro catalisador né Então olha aí a premiação ela vai mudando tá galera Ó, certo Então este bug é bem simplesinho aí né Pra você poder tá fazendo aí É, e ver o que mais você precisa tá Esse ele vai vir nesses itens assim Vai vir no álcool e tudo mais né Então você pode tá intercalando ele pra ver qual que é o melhor item E vamos colar pasta mais uma vez aqui Pra ver os itens que vai mudar de novo Vamos lá Mais uma vez aí galera Voltamos Vamos abrir agora Não, deixa eu trazer todas essas caixas pra cá agora né Agora a gente já viu que mudou todas né Vamos ver aqui Tá, meu reagente ali né galera Inalador Tá, olha aí Viu dois negócio do bunker bravo agora Ácido Tá, catalisador Olha aí Catalisador de novo E mais álcool tá Aqui eu acho que o mais interessante seria Esse catalisador né galera Aqui pra quem tá querendo Fazer o banho ácido lá né Pra poder tá Cortando as caixas Se tiver muito difícil pra você O inalador ele serve pra você curar a sua vida Ele funciona como Aqui ó Tá Cura o efeito dos spores Que é aqueles que só E restaura um pouco da sua vida Beleza Então você pode tá fazendo esse bug aí Se achar interessante Tá galera Pra juntar bastante dessas caixas aqui Ou pegar aquela pílula do bunker bravo Que de início é bem difícil também né Cadê você vai precisar bastante Pra tá montando o tank a TV Espero que você tenha curtido Comenta aí Deixa no chat Beleza Assiste até aqui Deixa o likezão Compartilhe Um grande abraço E fui Valeu Sucesso